Um ônibus caiu de uma ponte na madrugada dessa segunda-feira e deixou quatro mortos e vários feridos na BR-116 em Além Paralíba-Lamonier. Fui acordado com essa notícia hoje. Olha que tristeza. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o veículo levava um time de futebol. Que tinha participado de um campeonato aqui, na cidade vizinha de Ubaporanga, caminho de Caratinga aqui. E retornava para Duque de Caxias, que é no estado do Rio de Janeiro. Deixa eu chamar a Gisele aqui, que ela tem informações sobre esse acidente. Qual a ligação do acidente com a gente? Essa turma estava disputando, Gisele, adolescentes, disputando o campeonato, aqui pertinho da gente, Ubaporanga. Mas como que me deixou triste saber desse acidente, viu, Gisele? Pois é, Nico, este time estava disputando uma competição da categoria sub-18. Havia, inclusive, vencido a competição. E quando retornavam para a cidade de origem, Duque de Caxias, acabou se envolvendo neste acidente. Conforme o corpo de bombeiros, estavam no ônibus, o motorista, a comissão técnica e jogadores. Quatro corpos foram retirados em meio às ferragens e 24 vítimas foram encaminhadas para o Hospital São Salvador, em Além, Paraíba. Outras cinco foram levadas para a Casa de Caridade Leopoldinense, em Leopoldina. E ainda não temos detalhes sobre o estado de saúde delas, até porque o hospital reserva o direito dessas informações às famílias das vítimas. E, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o veículo caiu de cabeça para baixo, perto de um riacho, após o motorista do ônibus perder o controle da direção. A Secretaria de Esportes de Ubaporanga, daqui da região, informou que o time de adolescentes, que foi vítima deste acidente desta madrugada, se chama Maria Helena. E os atletas são de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e, conforme eu disse no início, eles venceram o torneio da categoria Sub-20. Nico, infelizmente a gente traz essa notícia hoje, né? Triste, né, Gisele? Porque... Ah, mamãe, papai, a gente vai para Minas Gerais disputar um campeonato lá em Ubaporanga, perto de Governador Ladares, perto de Caratinga, nós vamos ganhar o título. Se Deus quiser, eu vou me tornar um jogador profissional, vou tirar o senhor e a senhora dessa pobreza, dessa dificuldade. É o sonho de todo menino, né? E o Samuel Rosa cantou muito bem isso, né? É quem não sonhou em ser um jogador de futebol, né? É um sonho que permeia o brasileiro. Aí o sonho de alguns terminar dessa forma trágica é muito triste, muito triste. E os familiares, né, que esperavam receber a medalha e a alegria ver o filho chegando no portão. Alguns deles vão ver aí o filho chegando, mesmo em um caixão. Ah, sinceramente, é tragédia, tragédia daqui pra ali, né? Marca a gente. É um trecho muito perigoso, 116 também, né? Obrigado, viu, Gisele, pela informação. Nosso Deus, mexe com a gente.